E aí, garotinha e garotinha, tudo bem com vocês? Bom, se você clicou nesse vídeo, é porque você quer saber como que tá o seu inglês aí, você quer testar o seu inglês. Que além de você testar o seu inglês, eu vou explicando aqui pra vocês o que você precisa se dedicar, o que você não precisa se dedicar aí pra você conseguir melhorar aí o seu inglês, tá bom? Lembrando que é muito, né, como é que eu posso dizer? É muito difícil eu avaliar o seu inglês, você vai precisar ser um professor aí dos seus estudos pra você entender um pouquinho da dinâmica aqui. Como é que vai funcionar? Vamos lá, sem mais delongas. Eu vou passar pra vocês aqui algumas frases, tá? E vou usar preposições como método de avaliação. Como assim? Eu vou fazer algumas frases e vou deixar em branco algumas palavrinhas que são as preposições pra você aí encaixar e você vai colocando aí nos comentários e vai colocando aí no seu papel e caneta porque como vocês sabem, aqui o inglês é raiz, é papel e caneta na mão senão você não aprende, tá? Não é porque você tá ouvindo o que eu tô falando que você vai aprender não é porque você escreveu no caderno também que você aprendeu tem que revisar, tem que fazer a prática ativa, tá bom? Então vai funcionar assim, eu vou falar as frases pra vocês vou dar um espaçozinho onde você vai poder encaixar a preposição e logo após você vê aí se você acertou ou não. Bora lá então pro vídeo não ficar muito longo? Então bora lá. Então vamos lá pessoal, primeira frase pra vocês aí testarem aí o seu inglês aí com preposições. Preste atenção. I like listening podcasts on my way to work. I like listening podcasts on my way to work. Então pensa aí um pouquinho, bora lá, qual preposição eu coloco aqui? Se você pensou em to, acertou, parabéns. I like listening to podcasts on my way to work. Próximo então, número dois. I'm waiting my son. I'm waiting my son. Bora lá. Se você colocou for, parabéns. I'm waiting for my son. Número três. You should invite him your party. You should invite him your party. Que preposiçãozinho eu coloco aqui? Se você colocou to, acertou também. You should invite him to your party. Então se você acertou todas essas três, você já pode se dizer que você não é mais elementary. Se você sentiu aí alguma dificuldade pra usar elas, aí você precisa estudar conteúdos de elementary. Beleza? Se você não souber onde encontrar todos esses conteúdos, no final do vídeo eu falo pra você, eu dou mais dicas aqui. Então vamos lá pra frase número quatro. Do you have enough money to pay a new computer? Do you have enough money to pay a new computer? O que você colocaria aqui? Se você colocou for, acertou. Do you have enough money to pay for a new computer? Você tem dinheiro suficiente aí pra pagar por um computador novo? Então se você acertou aí, parabéns. Se você não acertou, vai anotando aí. Número cinco. I will arrive home in the afternoon. I will arrive home in the afternoon. Que preposiçãozinha que eu coloco aqui antes de home? Se você falou at, parabéns. I will arrive at home in the afternoon. Número seis. Essa é boa, hein? Presta atenção. I'm interested technology. I'm interested technology. Qual preposiçãozinha eu vou colocar aqui antes do technology? Pensa aí. Isso mesmo. In, I'm interested in technology. Parabéns. Número sete. My wife asked a new phone. My wife asked a new phone. Qual preposição eu coloco aqui antes do a new phone? For, muito bem. My wife asked for a new phone. Parabéns. Então se você aí acertou todas, top. Se você teve dificuldades para entender aqui o uso de algumas dessas preposições, dessas situações, aí eu aconselho você a procurar conteúdos aí do pre-intermediate, ok? Procure conteúdos aí na internet. Se você não sabe onde encontrar, eu vou explicar para vocês aqui no finalzinho do vídeo aqui, tá bom? Então, se você já passou do elementary, mandou bem, chegou aqui, sentiu que deu uma dificultada aí, então você procura conteúdos aí por pre-intermediate ou A2, né? Fora de procurar aí na internet que você vai encontrar. Bom, vamos lá então para a nossa oitava frase. It depends the weather. It depends the weather. Que preposição que eu coloco aqui depois desse verbo depend? Hã? Hã? On. Muito bem. Se você pensou em on, parabéns. It depends on the weather. Número nove. I'm really looking forward my trip to Italy. I'm really looking forward my trip to Italy. Qual que eu coloco aqui depois do looking forward? Pensa aí. To. Yes. Com essa expressão nós usamos to. I'm really looking forward to my trip to Italy. Número dez. I love spending money, new gadgets. I love spending money, new gadgets. Essa é boa, hein? Qual preposição nós vamos usar aqui depois do verbo spend? Hum? Pensa. On. Muito bem. I love spending money on new gadgets. Very good. Número onze. Qual preposição eu vou colocar aqui depois da palavrinha responsible? Pensa aí. Vai pensando. Se você disse for, parabéns. Você acertou. My son is responsible for taking the trash out. Número doze. I like to comment famous people's Instagram. I like to comment famous people's Instagram. Qual preposição eu vou colocar aqui depois desse verbinho comment? Pensa aí. Que é o último, hein? Faz força aí. Muito bem. Se você pensou on, parabéns. Você acertou. I like to comment on famous people's Instagram. Parabéns. Bom, pessoal. Foi isso. Se você acertou todas, parabéns. Você já consegue dominar o intermediário. Se você sentiu um pouquinho de dificuldade, aí você vai precisar procurar conteúdos do Intermediate. O famoso B1. Então procure conteúdos aí, B1, pra você aprender. Agora, se você não sabe onde procurar, não sabe o que procurar, não sabe o que estudar, eu tenho uma opção pra vocês aqui embaixo. Eu vou deixar o link pra você se inscrever no meu curso Inglês Raiz 2.0. Um curso que eu preparei especialmente pra esse tempo de pandemia. Um curso que vai tirar você do completamente zero e trazer você pro intermediário, trazendo você pra você falar inglês de forma bem segura, de forma confiante, entendendo a lógica de estrutura de frases que conectam o seu português com o seu inglês, fazendo com que você consiga criar frases de forma firme, de forma segura, usando todos os verbos modais que eu ensino lá, todos os tempos verbais, os simples, os progressivos e os perfeitos, sem falar numa série de bônus que tem lá, por exemplo, entrevista de emprego, que prepara você pra uma entrevista de emprego. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você dá uma olhadinha lá, tem um vídeo onde eu falo tudo desse projeto bem legal, que eu trago a galera do completamente básico para o intermediário, pra elas poderem entrar nesse mundo e fazer parte desse 5% de pessoas que são bilíngues, já conseguem se comunicar em inglês. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou deixar a lição de casa. Coloque aqui, assista esse vídeo com calma, se você errou, se você acha que você errou por causa de distração, assista de novo e coloque nos comentários o verbo e a preposição e um exemplo. Você nunca mais vai esquecer. Daí, vai ficar uma dica pra vocês aqui. Toda vez que você aprendeu um verbo e a preposição, faça exemplos com aquele verbo e com aquela preposição. Não tentem entender muito por que aquela preposição tá ali com aquele verbo. Porque muitos verbos exigem as suas próprias preposições. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Fico esperando o comentário aí de vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal. Esse mês nós batemos aí 70 mil inscritos e com a sua ajuda vamos chegar, se Deus quiser, a 100 mil inscritos. E aproveita, pega aqui o compartilhar, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Facebook, manda no grupo da família e fala, meu, olha que vídeo legal. Se você tá querendo aprender inglês, testa lá seu inglês com preposições com o TeacherFuvio. Aproveita, se inscreve no canal. E, aliás, toda terça, quarta e quinta, seis horas da matina, o Teacher tá ao vivo aqui no canal ensinando inglês pra vocês gratuitamente. É só se inscrever, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL